Olha só, isso aqui tá com um cheiro horrível, eu recebo uma ligação dizendo Você é que ficou em quarto lugar no Miss Paraná, você pode participar representando o Paraná no Miss Brasil Nesse mesmo dia, que eu posso dizer que foi um dos grandes momentos da minha vida, aconteceu a notícia mais triste da minha vida Esse assunto do Miss, eu falo pouquíssimas vezes, porque existe muito preconceito, né Lu? De um status de estudante do interior do Paraná, para bailarina registrada do SBT Um luxo na família A cesta básica chegava lá com o símbolo do SBT, que coisa, o que eu vou falar tem a ver com este livro Muito antigo, e ele tem aqui a assinatura do meu pai, do Zé Brasil Eu escolhi o jornalismo como profissão, e o Burnout me escolheu como uma das porta-vozes E é algo que eu gosto muito, nós precisamos reler a nossa biografia Eu tô muito feliz em ter contado aqui um pouquinho da minha história pra você Tenho certeza que você vai adorar conhecer muita história inédita que você nunca soube da vida da Isabela Camargo Quer ver só? Bom, ela é paranaense, nasceu no dia 1º de fevereiro de 1981 na cidade de Apucarana Até adolescência morou num sítio, numa cidadezinha de 6 mil habitantes E de repente veio parar em São Paulo Como é que rolou essa história? Ela conta agora pra gente Isabela, querida, que alegria ter você aqui Você que já participou de um A Indignada comigo aqui no canal Mas hoje vamos revirar o seu baú de recordações, né? Muito obrigada Eu que agradeço, Lu, fiquei muito feliz com o seu convite Gosto demais de você Sinto muito a sua falta na TV, tá? Vou falar o que todo mundo fala Então eu tô super honrada de estar aqui Porque eu sei que teremos assuntos, como você falou, inéditos Você é uma mulher super inteligente E nós vamos passar aí por áreas que eu nunca falei em lugar nenhum Então, tô contigo Essa é a intenção aqui no fundo do baú Justamente resgatar histórias Por mais famosas que sejam as pessoas que passam aqui pelo fundo do baú Como você, que já deu várias entrevistas Há histórias, especialmente do passado da gente E coisas muito marcantes Que ninguém nunca perguntou Que ninguém nunca soube Que vocês nunca mostraram Então é isso que nós vamos tirar hoje do fundo do baú Me chamou a atenção, pra começo de história, o seu nome Isabela, você usa Isabela Camargo Mas eu vi que o seu nome completo lá no Wikipédia está assim Isabela Spaggiori Brasil Camargo E eu achei super curiosa essa coisa de ter o Brasil no nome Existem pessoas que têm isso Mas eu falei, poxa, qual é a origem disso? De onde é que vem esse Brasil, Isabela? Lu, esse Brasil vem do meu pai Mas eu não nasci com o Brasil Eu nasci Isabela Spassiari Camargo Só que quando eu devia ter uns 15, 16, 17 anos Porque a nossa família dos Spaggiori Foi buscar a cidadania italiana E aí quando eu falo 15, 16, 17 anos É que, gente, a dinâmica pra você tirar a sua cidadania É tão demorada que, sinceramente, assim Durou muitos anos, tá? Mas então foi nesse período aí dos 15 aos 17 Que aí, Lu, nós tivemos que mudar o Spassiari pro Spadiari Que é o nome de origem da Itália Quando você muda um sobrenome Você tem que alterar todos os documentos E aí a minha mãe Sentiu no coração uma energia diferente Falou assim, vou mudar também o seu nome Não vai ser mais com S, vai ser com Z Não vai ser mais com L Vão ser dois L's Spadiari, que era o nome original da Itália E o Brasil, uma homenagem pro meu pai Que era José Brasil Camargo E esse Brasil, do meu pai Vem também de uma homenagem Da minha avó Mãe do meu pai, Olga Brasil Uma homenagem ao Brasil Ao nosso país Você sabe, Lu, que eu me arrependo Me arrependo Eu já pensei muito Por que que, quando eu comecei a minha carreira Como jornalista Eu não optei por outros nomes Mas na época, eu me lembro Eu trabalhava no Band News TV Eu tinha que escolher um sobrenome E eu fui no Camargo por ser mais fácil Não tem nenhum, Camargo Camargo, acabou Eu sou Isabela Camargo E estas são as principais manchetes da hora Spadiari Spadiari, naquela época Eu achava que daria muito pano pra manga Ih, vão confundir Vão falar errado e tal E Brasil Não considerei Aí, quando eu trabalhava na Globo Aí, roda a fita Quando eu trabalhava na Globo Eu ouvia Aí os Scamparini A Isabela Scalabrini Nossa, eu podia ter usado Isabela Spadiari E foi curioso Porque quando eu optei Pelo Isabela Camargo O meu avô, que era vivo Falava assim Mas se você não falar Que você é Spadiari Ninguém vai saber Que você é minha neta E aí Eu falei Vou, mas eu tenho que usar o Camargo Porque é mais fácil E tal Então são curiosidades aí Em torno do meu nome Uso Isabela Camargo Com muita alegria Mas Com a maturidade de hoje Se eu pudesse escolher Eu teria optado pelo Spadiari O nome tem muita energia, né, Lu? Você sabe que Pra escolher o nome da minha filha Angelina Que tem um ano Ela é uma fofura, assim, sabe, Lu? A maternidade, a maturidade É É um negócio interessante E eu sei que aí Com essa história de nome, então Eu queria Maria Luísa E o Tiago Angelina Aí Eu falei Bom, como é que nós vamos resolver Essa situação? Aí eu ouvi A orientação de uma professora De biomagnetismo E me disse assim Isa, escreve no papel os nomes Faz uma meditação E pede pra ela escolher Aí quando você acordar da meditação Tira o papel E aí veio Angelina Luísa Então eu tinha feito quatro opções Com as variações De Maria Luísa Luísa Angelina Enfim E aí veio Angelina Luísa E aí no futuro Eu já me garanto Que se ela reclamar qualquer coisa Quando ficarem comparando ela Com a Angelina Jolie Essas coisas, né? Que todo mundo adora Ah, Angelina, Angelina Jolie Eu falei assim Não, filho, você que escolheu Já foi o destino, né? Já começou Daí o destino Isabela E diferente, né? Você falou que tinha aí Nesse processo de cidadania 15 a 17 anos Enfim, 16 E começar a escrever o seu nome Isabela Sem Z Ou melhor, sem S com Z Com dois Ls ao invés de um Diferente, né? Você deve ter Errado algumas vezes Ou você curtiu? Eu achei estranho Mas depois eu me acostumei Muitas pessoas perguntaram Ah, mas sua mãe fez numerologia Alguma coisa É ligada ao mapa astral? Não Foi uma intuição dela Mas eu faço O mapa astral todo ano Faço, inclusive, com duas pessoas Não é dúvida Não, estou checando Não, é porque eu gosto De saber Como estão os astros Como está essa confluência De astros Em determinados períodos E aí No início Quando eu comecei a fazer O mapa astral Com essas astrólogas Eu sempre falava assim Olha, eu nasci assim E depois eu mudei Para este nome Vê aí o que você O que você tem que ver Porque aí eu já Se vira Se vira É, porque o mapa astral É o nome O lugar onde você nasceu A data Enfim Oi Está curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se E aperta o sininho Assim o YouTube te avisa Sempre que um novo convidado For abrir o baú de recordações Para a gente Maravilha, né? Olha Sempre antes de começar O fundo do baú A gente pergunta Para o entrevistado Quais objetos Ele escolheu São três objetos Sempre que a gente pede Para contar a história Objetos que tenham Um significado Importante De algum momento importante De alguma época Marcante da vida E eu peço aqui Para eles me mostrarem Para a gente saber Como vai Conduzir aqui Essa conversa Essa entrevista E eu reparei Isabela Que você Muitos dos seus objetos Até eu não sei se todos eles Tem muito a ver Com família Vou começar então Pelo primeiro Já que você falou Da minha cidade Que aí já dá Para construir A linha do tempo Olha só Uau Maior A internet ainda não tem cheiro Isso aqui está com cheiro Horrível De fundo do baú Mas aquele cheiro assim Do tipo Misericórdia Já aproveita E põe no sol Eu não sei como é Que eu achei isso Eu fui lá para o Paraná Antes da nossa gravação Eu queria muito achar As faixas Dos concursos Que eu participei De Miss Mas aí eu não achei As faixas Achei este maiô Que eu participei Do Miss Paraná Que foi uma Uma grande passagem Na minha jornada Do Paraná para São Paulo Lu Já que você falou Da minha cidade Numa cidade do interior O que você faz No fim de semana? Você vai tomar um sorvete Na praça Ainda mais quando você Bora no sítio Aí um desses domingos Qualquer Eu vi lá Um cartaz Miss Brotinho E participei Do concurso da cidade Chamado Miss Brotinho Quando eu vi o cartaz Eu falei Mãe Viu um cartaz Que vai ter um bom Chamado Miss Brotinho Vou participar Tem uma novidade aí Vamos aproveitar Você não falou assim Ah, mas você sempre Miss Miss Não Zero Zero Participei do Miss Brotinho Aí tempos depois Veio o concurso Da cidade Miss Cambira Nossa De Brotinho Então eu vou pra Miss da cidade Estamos falando de uma cidade De seis mil habitantes Tá gente Então a oferta ali De mulheres era baixa Bom, ganhei Aí fui pro Miss Paraná Miss Paraná Realizado em Curitiba Nossa, coisa chique E eu fiquei em quarto lugar No Miss Paraná 1997 O que aconteceu depois E aí é uma informação Pra quem gosta desse assunto Existem variações do Miss Brasil Miss Brasil Internacional Miss Brasil Beleza Internacional Miss Brasil Globo E eu recebo uma ligação Do organizador do Miss Brasil Beleza Internacional Dizendo Isabela A Miss Paraná A primeiro lugar Tá fazendo Não sei o que Não sei aonde A segundo lugar Tá participando de outro concurso A terceiro lugar Tá participando de o que Você é que ficou em quarto lugar No Miss Paraná Você pode participar Representando o Paraná No Miss Brasil Uau Posso Assim Gente Eu não sabia Que você tinha sido Miss assim Foi o Miss Paraná O Miss Brasil Aí eu fiquei em segundo lugar No Miss Brasil E o SBT me chamou Pra dar uma entrevista Primeiro Segundo Terceiro lugar Ganhou a Miss São Paulo Eu fiquei em segundo lugar E terceiro lugar Foi Miss Maranhão O SBT era na Vila Guilherme Na época Mas Lu Era um negócio Assim de cenário Em cima de cenário Era muito pequeno Tanto Que saiu da Vila Guilherme E foi pra Inanguera Então Encaixa todas as peças O SBT era muito pequeno Pra estrutura Que se tornou E aí tinha uma mulherada Lá dançando Eu perguntei Eu falei Poxa O que que tá acontecendo? Ah são as bailarinas Do Céus Portioli A gente tá fazendo um teste E tal Ah posso fazer? Fiz ali no teste Sabe assim? Ah com a sua idade Sabe dançar Não sabe e tal Faz lá Juro pra você Que eu nem lembro Como é que foi Que passo que eu fiz Não lembro Voltei pro Paraná Peguei meu ônibus Fui a Barra Funda Fui pro Paraná Aí Depois de alguns dias Me ligam do SBT Dizendo Olha você foi aprovada Pode trazer sua carteira de trabalho Você vai ser registrada Eu Hã? Tinha 16 anos Eu já tinha carteira de trabalho? Já Porque meu primeiro registro Em carteira Eu tinha 13 anos Como recepcionista Numa locadora Eu comecei a trabalhar muito cedo Então eu sempre tive Uma Voz Já que Transparecesse mais idade Uma imagem Na época era bom Agora não é não Então Na época eu tinha 14, 15, 16 anos Sempre me dava mais de 18 E aí foi assim Foi assim De um status de estudante Do interior do Paraná Para Bailarina registrada do SBT Aí É outra história Quer dizer que você foi De estudante Pra Miss E depois assim Então que você entrou na televisão Aliás você mostrou esse Esse maior E eu lembrei aqui Que eu já tinha visto Uma coisa parecida E lembrei de onde A Solange Frazão Que já deu uma entrevista Aqui pra gente Também no fundo do baú Também participou De um Miss Brasil E mostrou um maior Dessa mesma marca Que era a marca ali Oficial Das 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 Misses E era o Silvio Santos Que apresentou Ai E o Silvio então Ele ficou maluquinho comigo Ele falava assim Gente Mas da onde saiu Essa moça Maioso Catalina Dependendo da sua idade Que você está assistindo Esse programa Se você já ouviu falar Entrega a idade Cuidado 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 Muito bacana Agora eu já entreguei pra você Eu vou colocar aqui Vou até passar o álcool na mão Porque está com cheiro De fundo do baú Mesmo Ótimo Tá vendo A gente ajuda A remexer no baú Só isso já é uma viagem Né Isa Você ir lá Procurar as coisas Adorei Adorei a proposta E Lu Você precisa levar esse programa Pra TV Também acho Também acho Que tem tudo a ver Tem tudo a ver Vamos ver Vamos aguardar Agora podemos prosseguir Então Você quer Mostrar o segundo objeto Está com você Você continua contando A sua história pra gente Você quer uma história triste Ou você quer uma história Neutra Ah, triste Pra gente acabar com a neutra Melhor do que acabar com a triste Né Não, não, não É que assim Também é uma história Né O que eu vou Vou fazer aqui pra você O que eu vou falar Tem a ver com este livro Que é A obra completa De Castro Alves Uau Antigo, né Muito antigo E ele tem Aqui A assinatura Do meu pai José Brasil Né O professor José Brasil O Lu Professor de Papai foi professor De sociologia De economia Ele criou a primeira Faculdade de economia Do Paraná Que é a Ficeia Uau E aí Veja só No dia Do Miss Brasil Ah não Antes de eu contar Por que que eu te perguntei Isso que é uma história triste Ou uma história neutra Porque eu posso te falar Desse livro Como uma história neutra Ou eu posso te trazer Um fato triste Não Eu quero que você me conte Por que O que que você lembra Quando você vê esse livro É isso que eu quero Porque Esse assunto Do Miss Eu falo pouquíssimas vezes Porque existe muito preconceito Né Lu De concursos de beleza E quando você me fala Da Solange Frazão Eu me lembro de outras Grandes jornalistas Que também começaram Se destacaram Nas suas cidades Como Miss A Brena Collin A própria Renata Fanta Tem muita gente Muito competente Bacana Que começou No concurso de Miss Então eu acabo falando Acabei falando muito pouco Isso no passado Mas quando eu me lembro Do dia do concurso E do resultado Nesse mesmo dia Que eu posso dizer Que foi um dos grandes momentos Da minha vida Que foi um divisor ali De águas Total Aconteceu a notícia Mais triste da minha vida Que foi A morte do meu pai No mesmo dia do concurso No mesmo dia Eu quando cheguei no hotel O concurso do Miss Brasil Foi na cidade de Tatuí Tietê, né? Tietê 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 Você tinha que me falar Tietê Nessa época A gente era só Telefone fixo E orelhão Ninguém tinha celular Eu me lembro De ter chegado No hotel Do concurso Aquela vibração Toda O concurso Foi no sábado à noite No domingo Nós faremos aquele evento Com as Misses Na cidade E tal E aí tinha um recado Da minha família Para eu entrar em contato Com eles E aí Eu liguei Eu falei Tudo bem, tio Fiquei em segundo lugar E tal Ele falou assim Olha Vocês precisam voltar Porque o seu pai faleceu E o enterro vai ser amanhã Então foi aquele choque De chegar Toda É efusiva Você nem sabe direito O que está acontecendo E aí Você recebe uma notícia dessa E fala Eu não pude me despedir Eu não pude Conversar Né? Então foi um momento Assim bem Delicado E aí no domingo Eu saí então De Tietê Cedinho Não pude Participar ali Das comemorações E Fui para a Pucarana Né? Para o velório do papai Então Esse livro aqui Ele me Este livro Me faz Então Me traz A memória do meu pai E eu tenho duas irmãs Por parte de pai E foi a Ana Né? Uma das irmãs Que me deu Então Elas Com alguns bens dele Me passaram esse livro E eu guardo com muito carinho Do meu pai Que era Muito estudioso Professor Brasil Né? Se tiver alguém do Paraná Gente Se tiver assistindo esse vídeo Me conta, tá? Porque Como eu não convivi muito com ele Lu Eu gosto muito de saber Histórias Ele trabalhou no banco E aí Às vezes Algumas pessoas falam assim Ah Ele trabalhava com crédito Para agricultores Né? Ele escreveu um livro E E E tinha o hábito Né? De muita leitura Então Guardo aqui essa obra Do Castro Alves Que eu não li, tá gente? Eu não li Mas guardo com carinho É uma memória dele Poxa Que coisa, né? Isabela Então É curioso Né? A gente vendo essas recordações Como a vida A vida tem dessas coisas Né? Que coincidência Terrível, né? Num dia que seria um dia de alegria De comemoração De festa Você fora de São Paulo Participando de um baita De um concurso Você que vinha de um sítio Imagina De repente ter uma Um balde de água fria Como esse Terrível A perda do pai E adolescente Né? Duro, né? Perder um pai Adolescente Ou uma mãe Enfim Muito complicado, né? É Mas Lu Espiritualizada E espírita como sou Eu te digo que De fato A gente não escolhe O momento das coisas Sabe? Então aconteceu O que tinha que acontecer Só que O detalhe também Dessa história É que ele não queria Que eu tivesse participado Do Miss Brasil Tipo novela, né? Agora eu tô Eu tô trazendo assim Agora capítulos de novela, né? Eu me lembro Quando eu falei assim Pai, eu vou pra São Paulo Participar do Miss Brasil Ele não ficou feliz Ele falou Mas eu não quero Que você siga Pra esse Né? Pra essas coisas De beleza Isso não vai levar Ninguém a lugar nenhum Né? Você precisa fazer Administração Economia Olha Pra finalizar Tá? Acho que Muitas pessoas podem Se identificar Com essa história Eu me lembro De estar na TV Globo Fazendo alguma coisa Que me deu muito orgulho E eu fiquei pensando Eu falei Nossa Acho que o papai Está orgulhoso Do que eu fiz Porque foi aquele concurso Que me colocou em caminhos Que me levaram Para o jornalismo Como antes do concurso Ele não tinha ficado Muito feliz com a ideia E ele acabou partindo No dia do concurso Eu não pude Falar do resultado E tudo mais E aí Roda a fita Foi Este evento Que me fez sair Do Paraná Para São Paulo E foram os caminhos Surgindo Que me levaram Para o jornalismo Para o hard news Você me perguntar Você tinha ideia De morar em São Paulo? Não sabia nem Que tinha metrô aqui Tá gente? Então nunca tinha sido sonho Nunca tinha sido ambição Nunca vi as pessoas Na televisão Tipo Nossa Quero fazer isso Não Não O único indício E aí da veia jornalística Lu Que eu tenho É memórias E fotos E filmes Que eu tinha um tio De muita vanguarda Que sempre tinha uma câmera Lá filmando Em Super 8 E tal Eu sempre com um caderninho Anotando os detalhes Dos lugares Agora me diga uma coisa Você falou do preconceito Dos concursos de beleza Então quando você foi evoluindo Ali na carreira Indo de uma emissora Para outra Porque depois do SBT Veio o Band Depois veio o Globo Essa era uma informação Você não Né? Ao contrário de você usar Como cartão de visita Olha, já fui Miss Que é muito bacana Né? Não Você Deixava no furo do baú Isso daí É isso? É Porque não teria relevância E eu sempre Queria Ganhar Confiança E espaço Para trabalhar Pela minha Capacidade intelectual Né? E não por uma Característica Física Ou aparência Que pudesse Facilitar algo Ou não Tá? E aí nós estamos falando Sobre algo muito subjetivo Então Veja Lu Eu tinha Aquela fala do meu pai Do tipo Você não deve fazer isso Isso não vai te levar A lugar nenhum Mas que me levou Então É uma dicotomia Que você carrega Né? Nunca neguei Nunca Me neguei De contar a história É que como Eu nunca me perguntava Eu também não falava Aham Aham Entendi Tá entendido Tá ótimo Mas tá aí Maravilhosa Como você falou Os caminhos Que a vida tem São caminhos Realmente Misteriosos Né? Então De uma coisa Te levou pra outra Completamente Aliás De uma coisa Já inesperada Na sua vida Porque você também Não tinha planejado Não tinha almejado Isso Participar de concurso Ser modelo Ser miss E disso Você vai pra uma outra Carreira também Que também Nunca tinha Feito parte Dos seus sonhos Das suas ambições Né? Curioso E eu sempre gostei Muito de ler Sempre fui Caxias Aquela menina Que sentava Na frente Da escola Na frente Da sala Então Eu gosto Muito de contar Essa parte Se você Tá atento Atenta Às situações Que a vida Vai te colocando Sem criar Muita expectativa Né? E fazendo O seu melhor Sem prejudicar Ninguém No futuro Você vai descobrir Por que você Percorreu aqueles caminhos Eu tenho certeza Disso E foi num desses caminhos Como bailarina Depois do tempo De alegria O Silvio Criou fantasia Foram 12 mil Jovens Pra escolher Em 50 Então A sua entrada Na TV Foi como Bailarina Do Portioli Você fez lá Um teste E começou Como bailarina Sim Eu posso até Pegar na carteira E depois disso Fantasia Quem está no painel Comigo é a Isabela Tudo bem Isabela? Isabela Você está com sorte Está quente? Deixa eu ver Põe a mão Com a temperatura Fantasia Registro em carteira Recebendo cesta básica Hein gente? Estamos falando Do fim do século passado E esse benefício Era Um luxo Na família A cesta básica Chegava lá Com o símbolo Do SBT Que coisa mais maravilhosa Ah meu Deus do céu E aí Depois do fantasia Lu Nós Tivemos que gravar um CD Com um pouco Ridas músicas Que tocavam no programa E aí o Arnaldo Sacomone Perguntou Quem sabe cantar? Eu Não tinha nada a perder A gente tinha 16 anos Não tinha medo Não tinha medo Do que iam pensar Falar Ninguém me conhece Fui lá E aí Cantei Bem Que Se Quis Que era a música Que estava Era a música Que estava na moda Da Marisa Monte É a música Que estava na moda Na rádio E aí Eu cantei Bem Que Se Quis E ele falou O que você vai fazer Quando você crescer Menina Aí eu falei Ah eu devo voltar para o Paraná Minha família Trabalha lá Eu devo voltar para lá Ele falou Vai procurar um curso De radialista Porque a sua voz Transmite credibilidade E dependendo do que você fizer Você pode ter sucesso E aí Lu No dia seguinte Estava eu No Senac Da Lapa Na capital paulista Procurando A inscrição Como tinha internet Com essa facilidade Você dá um Google Ah vai começar Não fui lá Escuta E aí Tem um curso de rádio Para fazer E foi assim Que eu comecei Na carreira Como jornalista Aí eu comecei No rádio Do rádio Eu comecei a trabalhar Na Energia 97 Depois fui para a Jovem Pan E comecei a faculdade De jornalismo Então eu fiquei Um período Dividida entre Bailarina Da SBT Estudando Até que entrou Jornalismo Do jornalismo Eu fui para Pós-graduação E aí surgiu Uma oportunidade No Band News TV Aí eu começo Como apresentadora Do Band News E aí Hard News Todos os dias Incrível Adorei Adorei conhecer Essa trajetória Que eu costumo falar Isabela Que a vida Leva a gente Porque eu acredito Nisso A vida Realmente Tem tanta coisa Inesperada Que nos leva A resultados Da mesma forma Inesperados Que eu sou dessas De muitas vezes Deixa a vida Me levar Realmente Sabe Então quero saber Se o pessoal também acha Comenta aqui com a gente É muito curioso Não te ouvir Por quê? Nós temos Uma referência E uma visão Muito limitada Das coisas Enquanto elas não acontecem Quando eu vim Para cá E comecei Como bailarina Eu não tinha Expectativa Ou ambição De outras Coisas Mas Ao estar presente Naquele momento E ouvir Uma oportunidade De me manifestar De uma forma Diferente Eu fui E aí eu ouvi Um comentário Que eu não ignorei Falei Ué Se esse Senhor Está aqui Selecionando as vozes Eu preciso Levar em consideração O que ele está falando E eu gosto muito De falar isso Nas faculdades De jornalismo Quando me chamam Eu sempre pergunto Para a pessoa Que nos convida Você quer que eu fale A verdade Ou você quer que eu fale Aquilo que você quer Que eu fale Como assim? Porque no jornalismo Na nossa profissão Você Vai acabar Fazendo reportagens Muitas vezes Que você Não tem afinidade Mas vão ser Muito importantes Né? Você vai ter Que viver situações Que não são agradáveis Né? Um exemplo Eu não gosto De colocar colete A prova de bala Eu não gosto De cobrir polícia Né? Mas tem gente Que adora Mas até você Descobrir Se você adora Ou não Você vai ter que Viver a experiência Então eu sempre Gosto de falar Enquanto você Não tem certeza Do que você É bom Vai fazendo Experimente tudo, né? Ou se você Estão te dizendo Porque Tudo aquilo Vai Formar Um quebra-cabeça Que é a sua vida Lu, eu precisei Fazer muita coisa Para hoje Estar Tão afinada Com a educação E saúde Por exemplo Né? Mas eu também Passei por Trajetos Que foram Bem A síndrome De burnout Que fez com que você Saísse do Do seu emprego Na Rede Globo Que fez com que você Escrevesse um livro Que fez com que você Virasse palestrante Viajando esse país Falando sobre esse assunto Conscientizando as pessoas Sobre esse problema Eu acho que é um exemplo Outro exemplo Maravilhoso disso Né? E de como às vezes Algo ruim Pode se transformar Quem sabe Na missão Da sua vida Você encara assim? Totalmente Eu escolhi o jornalismo Como profissão E o burnout Me escolheu Como uma das portavozes Isso é um fato Eu consigo ver dessa forma Depois de muita terapia Depois de Fazer as pazes Comigo Com a culpa Que eu senti Né? Eu costumo dizer Que eu escolhi o jornalismo Mas o burnout Me escolheu Como uma das portavozes Do assunto Falo isso isenta de vaidade Isenta de qualquer adjetivo Tá? Que alguém quiser colocar Por quê? Ninguém quer adoecer E ninguém Quer adoecer Por fazer Aquilo que ama Mas Depois de tudo Que eu vivi Depois de tudo Que eu aprendi Pesquisei Ressignifiquei Né? E terapia E terapia Sim, Lu Eu tenho certeza Que A minha missão Hoje Com a educação E saúde Só começou Por essa experiência Que eu vivi Então tá tudo certo Incrível, né? É incrível Aliás, isso é mais Um Um exemplo Aí eu acho De De É isso Para as pessoas Que estão passando Por alguma coisa Muito ruim Né? Que seja esse mesmo problema Ou outros tantos Mas que Tenham essa tranquilidade De De enfrentar E essa esperança De que Possam tirar De uma coisa ruim Algo muito bom E proveitoso Para a vida delas, né? Na hora, Lu Na hora Você não consegue Ver o aprendizado Né? Quando você é assaltado Quando acontece Uma situação Que você se sente vulnerável Né? Numa demissão Como foi o meu caso Na hora Você não entende Porque o meu problema Não foi o burnout, né? O meu caso Não ficou conhecido Por eu ter tido o burnout Não O meu caso Ficou conhecido Por eu ter sido Demitida pelo burnout Ponto Hoje Se sabe Que Um problema Ocupacional É digno Como um outro Problema de saúde Isso Revela Muitos caminhos Que não vão caber aqui Né? Que não é o tema Da nossa conversa Sem dúvida Até eu falo Olha, Isabela Isabela Para quem quer Saber mais Sobre esse assunto A Isabela Como eu disse É palestrante E ela tem Vários vídeos Dela própria No Instagram dela Que está aqui O arroba dela Também Dando várias entrevistas Falando especificamente Sobre esse assunto Mas é óbvio Que a gente também Não pode deixar De falar isso Porque é um capítulo Muito importante Da sua história E de novo Uma virada de página Da sua vida Exatamente Um grande divisor de águas Mais um Gosto muito de usar Essa expressão E está tudo certo Mas eu só quero dizer Para quem está passando Por qualquer situação Que você está se sentindo Incompreendido Para um pouquinho Veja o que você Pode fazer por você Não espere nada De ninguém E se estiver vivendo O burnout especificamente Você não é um profissional ruim Você só está vivendo Um momento ruim Essa é uma informação Muito importante Porque no meio Do fuso E Se você não tiver Clareza de quem você é Do seu valor Você se perde Mais ainda Sabe Então Só deixar Essa mensagem aqui E aí Eu já vou fazer Um gancho Com o meu terceiro objeto Maravilha Vamos nessa O que tem a ver Burnout Com o terceiro objeto Olha lá Que lindo Fiquei pensando assim Que conexão Que eu vou fazer agora Com esse colar Esse colar É da minha mãe É um colar Que também Gente Sabe quando aquele negócio Fica Aquela prata Fica guardada Há muito tempo E fica com cheiro Também De fundo de baú É isso aqui Eu quase não uso Esse colar Ele é belíssimo Eu vou tirar Vou colocar aqui Pertinho da câmera Ele tem umas Lindo mesmo Ele tem umas Miçangas E umas tachinhas Tá vendo Viu pra ver Ele dá Ele dá um efeito legal Né Pra quem gosta de colar Ele dá um efeito legal Esse colar Lu Eu guardo com muito carinho Um colar Que foi da minha mãe E a minha mãe Também Sempre trabalhou muito Veio daí Onde eu quero chegar Com essa Essa conexão Nós não podemos Desconsiderar As informações Da nossa família Se você vem De uma família Em que A mãe Por exemplo Viveu situações De muito estresse De muito trabalho E você não Fica atento Ao seu estilo De vida Ao modelo Em que você Está inserido Você repete Os mesmos comportamentos Então Trouxe aqui Esse colar Que eu também Eu também posso Dar várias Interpretações Dele Mas É um objeto Que eu guardo Com muito carinho Da minha mãe Que Viveu também Situações De muito estresse Provavelmente também Teve o seu burnout Quando Trabalhava Para muitas Empresas Ao mesmo tempo Essa mensagem É muito importante Lu A gente não pode Desconsiderar As informações Da nossa família Porque A gente não herda Só a cor dos olhos A gente não herda Só o sobrenome Como a gente Começou falando A gente herda Características Então se você Tiver consciência Das consequências Do que você faz Ou deixa de fazer Sobre as características Que você já sabe Que você tem Na sua memória Celular No seu DNA A sua jornada Pode ser Bem diferente Então veja Se eu levo Mais em consideração Que venho De uma família Que trabalha Bastante Eu não posso Me descuidar Com o meu lazer Com o meu tempo Para descanso E você vê Que hoje É o que eu acabo falando Eu procuro Resgatar Cada um De si Para despertar O autocuidado Falar de saúde É falar de autocuidado Então Esse colar Da minha mãe Me faz Trazer essa reflexão Aqui para todos Que estão nos acompanhando E acho que é uma maneira Linda De a gente encerrar Esse fundo do baú Que ainda poderia Nossa Conversar muito Aliás Antes de encerrar Eu quero falar De uma foto Que você mandou para mim Você postou No seu Instagram De um balanço E você falou Luciana Esse balanço Eu não vou poder levar Para o programa Mas eu quero A gente tem a foto E eu quero que você explique Esse balanço Então de quando você era criança Está lá no Paraná ainda Está lá no sítio Está lá em Cambira No sítio da minha mãe Eu usei Quando era criança Esse balanço Ficou jogado Lá no jardim Por muito tempo Eu nunca tive Opinião formada Em ter ou não filhos Só quando eu conheci O meu atual marido O Thiago É que aí eu comecei A me despertar Para a maternidade E aí Eu engravidei aos 39 Tive a Angelina Um ano E minha mãe Reformou esse balanço Então por isso que eu disse Ele ficou 40 anos Jogado no jardim Isso que eu quis dizer Tá gente O balanço ficou lá Minha mãe não tinha Expectativa de eu ter filho mais Então Quando eu engravidei E aí a Angelina nasceu Ela tratou de reformar o balanço E numa última viagem Que nós fizemos Foi muito emocionante Poder usar o balanço Com a Angelina Lindo Lindo Não podia encerrar Sem essa imagem maravilhosa E esse objeto Do fundo do baú Que alegria A gente conservar Para poder contar Essas histórias E viver novos momentos Isabela Adorei Muitíssimo Obrigada Por dividir tanta coisa Bacana e interessante Com a gente Lu Foi um privilégio E deixo só um último recado Você me fez rever A minha linha do tempo E é algo que eu gosto muito Nós precisamos Reler a nossa biografia Frequentemente Para a gente não se perder Assim a gente evita A síndrome da impostora A gente pode evitar Várias ciladas Que nós vamos nos colocando Por esquecer Todos os caminhos Que nós já percorremos Então reler a nossa biografia É muito legal Eu estou muito feliz Em ter contado aqui Um pouquinho da minha história Para você E para toda a sua audiência Lu Conte comigo sempre Felicidade é nossa Querida Um grande beijo Até o próximo Furo do Baú Gente Isabela Camargo Aqui no Furo do Baú Que bacana Você gostou? Não vai embora Sem deixar o like Não vai embora Sem compartilhar Esse vídeo Quanta história interessante Quanta história inédita Você sabia que ela tinha sido miss? Acho que não E essa história dos caminhos Uma mensagem tão importante Para tanta gente Que está por aí De repente Passando por um momento difícil Compartilhe esse vídeo E inscreva-se no canal Se por um acaso Você é novo ou nova Por aqui Te espero no próximo Furo do Baú Até lá Tchau Tchau